Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo e como você está ativando a opção De estar aparecendo os seus arquivos dentro do aplicativo Xbox no seu celular Então, o que aconteceu? Essa função acabou sendo desligada e vou estar mostrando como você está ativando ela dentro do seu dispositivo Bom, você vai vir até as configurações do seu celular Logo após isso você vem até em App Dentro de App, aperta ver todos os aplicativos Em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Xbox Seleciona o mesmo Vai vir até a opção de permissões E aqui dentro de permissões você vai estar procurando pela função que tem arquivos e mídias Seleciona essa opção Vai aparecer permissão para acessar arquivos e mídias Xbox Permitir que esse app acesse os arquivos e mídias Então, o que eu faço para estar resolvendo a questão de não estar aparecendo? Simplesmente coloco Permitir o Acesso E a partir desse momento já vai voltar a aparecer os seus arquivos de dentro do seu celular no aplicativo Xbox Então, é uma configuração muito simples de você fazer sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E até a próxima galerinha E lembrando, se não for inscrito, se inscreve aí E deixa aquele seu like para fortalecer a família Jotec Phone Até a próxima pessoal